Só com a Season 8 aí tá, temporada 8 do Battleland, que são os Loots, as premiações que você ganha durante o passe de batalha, tá, tem várias premiações aí, e aqui também tem uma skinzinha aqui, o mais curtinho, que é essa aqui do Dragonzinho, né, bem na hora. Vamos jogar uma partidinha só, pra ver se a gente ganha. Vamos ver o que rola. Vamos entrar nessa parte de cá, do Saloon. Vamos Lootar, né, galera. Sem Loot, não tem trocação. Já achei um bagulho lendário aqui. Eu odeio essa SMG, mas fazer o que, né. O cara matou, botou uma porrada, né. Aqui é o TSMG. Mas a minha lendária, né, vamos ver. Muita munição. Outro baú, vamos ver se tem uma arma melhor. A minha luzinha aqui é melhor. Pegar o Shudão. Pegar o Shudão, tomar ele. Beleza. Aqui tem um Play. Supremo matou o Vitor. Tem um Play aqui fora, com a Mulher D'Aga. O Pipote aí, ele tá meio vazando. Minha arma é tensa, ruim mais, mano. O cara parou ali. Acabou um bote, mano. Só pode. Parou aí, foi roda-vondagem. Pegar esse item dele aqui, que era esse aqui. Ele ainda tá morrendo, né. Só pode. A última chance dele era essa. Tá de boa. Vou tocar o pé. Um Shudinho aqui, vacilando. Pegar ele também. Comer o pé, galera. Esse aqui já é velho, tá safe, né. A safe vai morrer aqui, praticamente. Tem que achar mais Shield. Um Play aqui. Tem que achar mais Shield. Tem que achar mais Shield. Achou o cara não banho, não, pô. Isso foi uma minha vez zoada, peguei Scarzinho agora. Lendária. Não tem que achar Shield. Estou aqui agora, estou com medo. Estou com medo. 3 coisinha pegar shield aqui que eu penso deu certo galera deu certo tem que arranjar minha drop do meu lado aqui quase morri mano estou praticamente morto o cara pegou o rock ganhei mano ganhei mano é isso ai galera deixa o like se inscreve no canal super bola vencedor com a snipe lendária valeu demais a gente ó